Oi turma, tudo certinho? Bom, olha só, a gente fez um corte aí, tá? Então não deu pra gravar tudo, mas é sempre seguindo o reto, como eu expliquei pra vocês, né? A gente tá aqui utilizando nosso GPS mesmo, o MyMapes, né? Então tá seguindo o trajeto certinho, tá? Então sempre seguindo reto daquele ponto de parada que a gente deu ali, e a gente vai continuar seguindo. Aqui, quando a gente chega em Mairiporã, já é pra pegar Fernão Dias, tá? Cenário lindo, mas a rodovia é muito perigosa, gente. E algumas imprudências a gente observou aqui, que a gente precisa... Aí, ó, Fernão Dias a 8 km, tá? Então Mairiporã 7, Fernão Dias oito. Esse horário, se a gente fosse pelo outro caminho, a gente ia por Campinas, ia pegar muito engarrafamento, muito mesmo. Então aqui, pra gente, foi bem melhor. Não tem engarrafamento, né? Apesar que a pista aqui é um pouco mais perigosa, a gente não viu, assim, fiscalização efetiva, mas tá correndo tudo sob controle, graças a Deus, né? O importante é isso. Daqui a 8 km, a gente pega o acesso e pronto. Aí é só seguir Minas, né? E aí a gente passa pelo... Pela divisa, e aí... É só parar ali pro meu pão de queijo. A gente foi em uma cidade de Minas e chegando lá, a gente viu a padaria, né? Com aqueles pães de queijo lindo, bonito demais. Fiquei até encabulado, né? Fiquei até encabulado em perguntar quanto era, mas ainda assim a vontade era tão grande e fui comer. Gente, muito barato. Eu vou colocar aqui na descrição a localidade. Lá padaria tudo. Muito barato. Pão de queijo, pão mineiro, vários tipos de pães lá. Doces, tudo barato. Preço muito bacana. Me assustei. Salgados mesmo, a gente... Encheu, né? Encheu a sacolinha pra comer na viagem. Como o tempo tá um pouco curto pra gente, a gente não vai parar, né? Lá, então a gente vai seguir direto. Mas eu vou tá colocando aqui na descrição. Alps. Maírim Porã. Eu até tenho um GPS, eu tenho um vídeo de atualização desse GPS que eu tenho, só que comprei a atualização, distribuí aí, mas, ser bem sincero, eu ainda prefiro o MAPS. É bem mais fácil de utilizar, né? Apesar que às vezes sai da internet, mas você ainda continua utilizando porque ele salva. Há algum tempo ali ele salva... mais informações. E quando volta pra internet, volta pra... volta ao normal. Agora, o Waze. O Waze é um pouquinho novo. Questão de internet. Vou ser bem sincero, não gostei não. Tem quem gosta, né? Quem gosta, quem se adaptou. Maravilha. Ou do carro, ou o GPS do carro, mapa do carro, ou o do MAPS, né? Da Google. E aqui, ó. Trouxe a gente certinho. Teve momentos aqui que saiu a internet e ainda assim a gente continuou utilizando. É... e a gente queria até gravar vários motoqueiros fazendo ultrapassagem, quase se joga na frente aqui do nosso carro, porque quem já roda aqui, anda, transita sempre, conhece, né? A gente que não conhece, a gente já vem mais devagarzinho, com cuidado. E é nesse cuidado aí que a gente tem êxito, né? E não ter um acidente, provocar um acidente, algo do tipo. Agora mesmo aí o rapaz passou aqui raspando. Coragem, né? Porque de repente aqui, ou com susto, ou algo do tipo, encosta o carro um pouquinho pra o lado, já era. Então tem que... Tem muita cautela. Aqui, ó. Sempre reto, ó. Então, olha lá. Mariporã. Fernão Dias, Rodovia Fernão Dias. Velocidade de 40 km. A gasolina, né? O diesel, na verdade, é etanol 4,29, gasolina 5,89. Esse valor eu acho que tá no Brasil todo, né? Paraná tá sim. Vamos ver em Minas. Mariporã, São Paulo. Bem-vindos. Bem-vindo a Mariporã, cidade turística. Pronto, tá aí na frente aí, subindo direto e já está aí, Mariporã. Então, pela placa, pela sinalização, daqui a 1 km, já é Rodovia Fernão Dias. Max. Max dia aí, ó. Supermercado. Aqui também tem um comércio muito grande. E ainda diminuiu a temperatura, 8 graus. Aqui também tem um comércio. Ah, não. Vai. Ele é o que distribui para... E aí a gente vai seguindo Nossa viagem até o Nordeste Saímos do Paraná Era uma hora da manhã Meia noite e meia Uma hora da manhã Muita neblina na serra Nos fez parar Por várias vezes Porque tinha momento mesmo Que não tinha como transitar Então na dúvida Melhor parar Se a gente Se a gente seguir É um risco Que a gente Corre E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.